Olá ouvintes da Rádio Filó, aqui quem fala é Israel Torres e eu represento o Pet Filosofia da UFP. Nós realizamos mais uma entrevista e dessa vez convidamos o professor doutor Davidson Rodrigues Lima aparecer na nossa sala e responder algumas perguntas acerca da sua carreira profissional e filosófica. O professor possui doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o EFJ, mestrado em Filosofia e, curiosamente, bacharelado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Ele tem experiência na área de Metafísica Moderna, Filosofia Política Moderna e Contemporânea e da relação entre ensino e filosofia. Atualmente, ele é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Piauí, a UFP, e do Programa de Mestrado Profissional em Filosofia, Prof. Também é coordenador do grupo de pesquisa Genealogia do Político, Poder, Violência e Circularização e do projeto de extensão Observatório de Filosofia na UFP. Também é membro do GT Filosofia Política, ANPOF e, recentemente, foi eleito subcoordenador do curso de Filosofia. A primeira pergunta é a seguinte, nós gostaríamos de saber sobre sua trajetória acadêmica, desde o início, como foi seu primeiro contato com a Filosofia, até as influências filosóficas que marcaram o percurso desde a sua graduação até hoje? Bom, boa tarde, Isael, boa tarde, Simone, boa tarde aos ouvintes. Obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite do PET e os professores que coordenam o PET também. Bom, é sempre difícil perguntar as origens e o início ou como tudo se desenvolveu. É muito mais fácil, eu acho, falar do final do que do começo. Em todo caso, como a gente não tem pretensão filosófica, mas é meramente biográfica, posso dizer que o primeiro contato Filosofia é sempre a partir do senso comum, a partir das relações concretas, a partir de uma religiosidade mais ou menos expressada na família ou instituições, ou por amigos, enfim. Mas eu diria que, como eu não tive Filosofia no Ensino Médio, e como aparentemente as próximas gerações também não terão, acredito que o primeiro contato, a rigor, formal com a Filosofia foi já quase na faculdade, mais especificamente, e eu diria que foi, na verdade, um desestímulo à Filosofia. Eu diria que minha graduação inicial em Direito, comecei a faculdade com 16 para 17 anos de idade, e na faculdade de Direito havia, na verdade, uma filosofia muito moralista, muito vinculada ao Cristianismo, Filosofia de Padre. Então, na verdade, a minha teimosia, obstinação na Filosofia, no primeiro contato, foi basicamente esse, suspeitar de que a Filosofia Cristã, moralista, de viés religioso, era insuficiente. E, desde o início, na verdade, meu impulso filosófico foi mais um impulso, um patos, da transgressão, ou da quebra dessas tradições, não necessariamente vinculado à política, evidentemente, mas, sem dúvida, uma postura de pensamento que eu chamo de profanadora. Daí, o encontro fundamental, por mais que ainda superficial, mas o encontro fundamental, na perspectiva mais formal, leitura de texto, análise e leitura de texto, se deu com a leitura de Nietzsche. Então, Nietzsche, esse autor fundacional, se eu posso usar essa palavra, para as minhas leituras filosóficas, apesar de, ainda, de maneira muito incipiente, lá para os 16, 17 anos de idade, mesmo assim, eu poderia dizer que foi por aí, nessa faixa Tare, que, com rigor, com um certo rigor, pelo menos, eu comecei a ler algo vinculado à filosofia e, no decorrer dos anos, essa, essa, não vou dizer vocação, porque, evidentemente, sou crítico à noção de vocação, isso seria uma própria contradição dizer, ah, vocação filosófica, isso não existe. Na verdade, é uma secularização, um resquício, uma semântica secularizadora, mas, eu diria que esse impulso, essa intensidade, essa, essa, essa obstinação filosófica, eu diria que, sim, que se intervinisse com Nietzsche, mas, não porque Nietzsche é um autor filiado a tal, a tal corrente, mas, porque eu vi Nietzsche um ponto de ruptura bastante interessante, né, de todas as formas possíveis, Nietzsche é um autor da ruptura e, através da leitura dele, ainda de modo incipiente, foi que eu iniciei, de fato, os estudos filosóficos. Evidentemente, houve, houver vários antecedentes, né, leituras, espaças, mas, eu diria que, com rigor analítico, Nietzsche foi o primeiro autor a ser tratado por mim. A segunda pergunta é a seguinte, em uma das suas aulas, o senhor chegou a citar que, em momentos de aflição, nós retornamos aos clássicos, como Nietzsche. Como se dá essa introspecção no filósofo e qual a influência de Nietzsche em sua carreira? Bom, acho que vale a pena eu tratar mais um tema da outra pergunta, até para articular com essa segunda pergunta, que é o seguinte, como eu não fiz uma graduação em filosofia, a minha formação básica é em Direito, na Universidade Federal do Ceará, então a minha leitura filosófica, ela foi inicialmente muito aleatória. Nietzsche é a base principal, mas, evidentemente, nós não ficamos como autor apenas, e vamos na literatura também, nas verdes, na música, buscando outras referências. Quando eu me refiro a... Eu lembro bem que, na verdade, eu li uma definição de um autor alemão que agora me fugiu o nome. Quando eu me refiro que, na hora de angústia, aflição, dúvida, enfim, voltemos aos clássicos, eu me refiro, na verdade, à própria noção de clássico, que é aquilo que traz um problema atemporal, um problema, uma questão que sempre retorna em nossas vidas. Então, é nesse ponto que eu me refiro a um clássico. Evidentemente, filosofia não é tudo vale, não é subjetivismo, não é... Não se refere a uma perspectiva de que, numa mesa de bar, eu posso, tomando uma cerveja, ou tomando um café numa cafeteria, posso filosofar. A filosofia não se refere a esse espontaneísmo. A filosofia, ao contrário, se refere a um pensamento conceitual, articulado, que debate com a tradição. E essa tradição também passa pelo crivo da história. Então, quando eu falo voltar aos clássicos, me refiro explicitamente a essa constante, essa questão de que os temas que nós estabelecemos hoje, se eles voltam e já foram, na verdade, meio do passado, eles retornam a cada instante, e já foram evidentemente trabalhados por vários outros autores. Então, quando eu digo voltar aos clássicos, momentos de angústia, aflição e tal, é porque certamente eles já foram tratados. E mais uma coisa, na verdade, isso trai um pouco a minha outra influência filosófica, que eu retorno como minha linha de pesquisa mais atual, que é Maquiavel. E o peso que Maquiavel dá à história. Então, essa questão também está em Spinoza, por exemplo, quando ele diz que não devemos rir, nem odiar, nem detestar os afés ou as paixões, mas entendê-las. Então, essa compreensão do entendimento, que é concreto, que é histórico, está na base dessa minha afirmação, que não é minha, na verdade, mas dessa afirmação que eu ratifico, que é essa questão de que os problemas se entornam. E os textos clássicos, filosóficos sobretudo, mas na literatura, entre outros, estão aí para nos darem certa base para a ação, para o pensamento. A questão interessante nisso tudo é que cada vez é mais difícil o retorno aos clássicos, porque o retorno ao passado, à história, à análise, ela exige introspecção, ela exige, sobretudo, uma espécie de imperturbabilidade, uma espécie de sensação dos barulhos externos. Seja as preocupações mudanas, cotidianas, pagar conta, sei lá, um calor infernal, ou então, sei lá, uma ameaça, um medo, o desemprego, ou até as perturbações mais corriqueiras, como o WhatsApp, Facebook, internet, briga com o namorado, essas coisas. Então, isso tudo é uma espécie de impedimento ao pensamento. Então, o pensamento requer uma espécie, algo da ordem da introspecção, sim, da singularidade, já que eu não gosto da noção de indivíduo, mas uma singularidade. Uma intensidade que se refere, sobretudo, a uma ordem interna, que não se refere, portanto, a essa relação cotidiana, barulhenta, superficial. Duas coisas são necessárias de observar. Eu falo superficial não como quem pretende descobrir algo essencial sob essa camada de superficialidade. Não é bem isso que eu pretendo. Na verdade, é algo bem diferente. Mas, em todo caso, essa superficialidade, essas intensidades baixas de reflexão, elas devem ser colocadas de lado. Bem como a noção de história também, não é meramente a repetição de fatos, mas a reflexão sobre os fatos passados. Quando eu citei Spinoza agora há pouco, no tratado político, não devemos rir, detestar, nem odiar as paixões, ele se refere, basicamente, a isso. Não é julgar ou moralmente julgar as ações humanas, mas sim compreendê-las no seu esquema de causalidade, dos afetos que surgem. Isso, todos nós estaríamos sujeitos a afetos. Como todos nós estamos sujeitos a afetos, então, basicamente, para Spinoza basta compreender a história, assim como para Maquiavel, e, ao compreender a história, nós podemos evitar fazer essas paixões tristes, executar paixões tristes e ter um critério para executar as paixões alegres. Quanto às paixões tristes e paixões alegres, quanto à Maquiavel e Spinoza, eu posso falar um pouco, e assim como Nietzsche, eu posso falar um pouco depois, mais para o final da entrevista, em relação às influências teóricas. Mas, só para finalizar, essa introspecção ocorre independente de qualquer autor, que eu acho que, na verdade, é uma condição da filosofia, que é justamente uma espécie de sustar, uma espécie de evitar que a perturbação externa, evitar que as relações conflituosas, evitar que esses ruídos cotidianos afetem a reflexão. Isso não implica, evidentemente, que nós não reflitamos sobre esses ruídos, sobre a perturbação, sobre todas as relações humanas cotidianas, mas que, de alguma forma, é necessário sair desse cotidiano que nos acossa, enfim, para, de alguma forma, alcançar uma instância de reflexão. Não separada do mundo, ok? Não sobre o psismo ou uma espécie de novo monastério, mas se refere, sobretudo, a uma questão de paciência do conceito, para usar uma expressão de Hegel, que a filosofia exige. E, quanto a isso, eu acho que o nosso mundo contemporâneo não nos fornece. Então, fica difícil filosofar. Por isso que eu digo, volte aos clássicos, né? Volte a ler aquele camalhaço de mil páginas, de 800 páginas, Dostoiévski, Tostoi, Vitor Hugo, etc., entre vários outros autores. Ou, claro, Nietzsche, Hume, Spinoza, etc., que, certamente, na literatura, na filosofia tradicional, estarão ali as questões para as suas aflições, anseios, e, claro, também para os problemas conceituais e teóricos. É isso que a filosofia, sim, que a filosofia importa. A terceira pergunta é a seguinte. Dentro da sua tese de doutorado, o senhor trabalha um jurista, filósofo e cientista político chamado Carl Schmitt, um pensador também engajado em causas nazistas. O que o levou a estudar alguém tão controverso? Beleza. A pergunta, na verdade, sempre volta. Na verdade, eu me faço essa pergunta. Posso dar uma resposta mais bonitinha ou uma resposta menos bonitinha? A resposta mais bonitinha é a seguinte. É um autor importante, estudado de maneira muito criativa tanto pela direita quanto pela esquerda, tanto pelos conservadores liberais, anarquistas, enfim, por todos os complexos e colorações políticas. e isso me despertou a curiosidade de pensar esse autor que é tão fecundo, tão seminal. Mas, na verdade, a justificativa básica é menos nobre, é menos elegante. Mas, como vim da faculdade de direito, egresso da faculdade de direito, e Carl Schmitt é sobretudo um jurista, eu fui na época que as traduções de Agamben, de Benjamin, entre outros autores, que estavam chegando no Brasil e virando moda. E Carl Schmitt é esse autor que trabalha em estado de sessão, enfim, e passou a ser estudado, por sorte, no momento em que eu estava saindo da faculdade, no meio da faculdade. Bom, achei, nesse momento, interessante migrar para a filosofia, no nível de mestrado, com essa proposta de projeto de pesquisa. algo relativamente inédito na filosofia. Na ciência política já tinham algumas teses sobre Carl Schmitt, em outras áreas também. Mas, na filosofia, praticamente não havia nenhum trabalho no Brasil sobre Carl Schmitt. Se eu não me engano, até no final da minha faculdade não havia. Então, era uma oportunidade interessante. Encontrei um orientador também, no mestrado da Universidade Federal de Ceará, Zé Maria Arruda, professor Dr. Zé Maria Arruda, que topou a ideia e nós elaboramos um projeto sobre a distinção do normativismo e realismo político em Carl Schmitt. Isso foi em 2009 até 2011. Desenvolvemos o projeto. Mas essa foi a justificativa inicial. Ou seja, era um autor que tinha uma baixa corrente crítica, não tinha tanto volume de teoria, de artigo, de tese publicada sobre ele no Brasil. É um autor do direito, mas que estava sendo trabalhado na filosofia. Então, foi uma questão de conveniência, uma questão também de empatia. Uma vez que um autor que, na minha graduação já tinha trabalhado, na perspectiva do direito, e eu percebia que a leitura de Agamben, a leitura de Walter Benjamin, a leitura de Espósito, a leitura de Derrida, enfim, leitores contemporâneos de Carl Schmitt, não faziam jus aos escritos dele. Propus, então, trazê-lo para a filosofia. Então, em 2009, iniciei o mestrado com esse jurista. A proposta inicial era um projeto para entrar no mestrado, fazer uma dissertação, numa tese eu faço, volto para Maquiavel, que era de início a proposta, só que, para Maquiavel, há uma fortuna crítica muito maior, então, eu preferi, passo a passo, começar com Schmitt, um mestrado, doutorado em Maquiavel, já que, na minha cabeça, e essa tese continua, de certa forma, relativizada, mas continua, na minha cabeça, Maquiavel era o grande inspirador de Carl Schmitt, não Hegel, mas Maquiavel. Minha concepção mudou, mas, na época, para mim, fazia muito sentido. Eu escolheria Carl Schmitt, para entrar no mestrado, e doutorado seria com Maquiavel. A questão, no entanto, se tornou mais complexa, porque, quando eu comecei a trabalhar os textos de Schmitt, sobretudo aqueles que eu tive acesso depois, durante o mestrado, sobretudo aqueles não traduzidos, eu percebi que havia muita coisa a ser escavada nesse lado. E, sobretudo, percebi durante o mestrado, já que havia um campo muito fértil para eu mesmo pensar por conta própria a partir dos instrumentais schmittianos. Então, a despeito de Schmitt ser considerado nazista, eu não vou entrar aqui nessa questão, porque é uma questão espinhosa. Eu sempre costumo dizer que Schmitt e Heidegger, outra influência minha, são os dois autores, são os dois nazistas preferidos, que eu gosto de estudar, enfim, até mais Schmitt do que Heidegger, porque Schmitt era mais nazista. Mas, a despeito do contexto histórico, a despeito da controvérsia, a despeito da redução que se faz dos dois autores em relação à sua postura política, eu compreendo o autor na sua matriz conceitual, sem as querelas, sem as discussões históricas, biográficas. E, apesar de tratar disso na minha tese, sobretudo na tese, no mestrado, na dissertação nem tanto, mas eu passo ao arco dessas discussões nazistas ou não. Eu acho que, meu pressuposto é que, durante a década de 20, sobretudo, tanto Heidegger quanto Carlos Schmitt, no meu caso, Carlos Schmitt, não tinha esse antissemito, não eram antissemitas, não tinha a questão da eugenia, racismo, etc., que caracterizou futuramente o movimento nazista. Bom, isso... A Rigonão é uma tese minha, é uma tese dos especialistas sobre os autores, e, no mais, basicamente, fica para a briga entre igrejas, anti-heideggerianos, heideggerianos, anti-schmittianos, schmittianos. E, como eu falei, eu escolhi Schmitt, sobretudo essa opção, ficou consciente durante todo o mestrado, durante o mestrado, sobretudo no doutorado, eu escolhi Schmitt como uma espécie de escada. Usei Schmitt e o seu instrumental conceitual, teórico, com os pressupostos schmittiano e heideggeriano, maquiaveliano e espinozista, maquiavelica e espinozista, para pensar com conta própria. Então, o que eu costumo falar é que eu uso o autor e falo muito mais do que ele assumiria falar. Eu assimilo seus conceitos e, de certa forma, em torto, profano, eu faço, eu realizo uma desleitura dessas teses schmittianas, evidentemente, uma desleitura, uma leitura equivocada, uma leitura errada, mas uma leitura criativa, mas com muito rigor, uma leitura criativa, mas com muita base, e tento, a partir disso, criar meus próprios conceitos. Porque, afinal de contas, essa é a minha postura, bem a modo de lesiano, filosofia como criação de conceitos. O autor é uma desculpa para você, desculpa necessário, desculpa salutar, mas é uma desculpa para você pensar por conta própria. E é isso que toda tradição filosófica, para nós, deve servir, com uma boa base, mas para pensar por conta própria. Uma tese de doutorado, ela vale por isso. Então, a minha escolha, o Carl Schmitt, ela, por um lado, foi, não vou dizer arbitrária, nem aleatória, mas foi estratégica para ingressar na filosofia, mas eu percebi em certo momento, só para finalizar, que eu senti falta dessa fortuna crítica, e não propôs uma tese sobre o Maquiavel, mas sim uma tese sobre o Carl Schmitt, logo depois que eu li o texto do Claude Lefort sobre Maquiavel, o trabalho da obra, a tradução. Não tem tradução, enfim, mas a tradução, por conta própria seria essa. O trabalho da obra de Maquiavel. E no texto, o Claude Lefort, ele fala exemplarmente isso da obra de Maquiavel, de uma forma tão elegante e convincente, que me convenceu a desistir de fazer uma tese sobre o Maquiavel. Eu vi que eu não sou capaz de fazer algo tão elegante e convincente dessa forma. E aí, reduzi minhas pretensões e propus um projeto de doutorado sobre o Carl Schmitt. nessa proposta. Pensar não o autor, mas, por exemplo, pensar através do autor. E esse pensamento através do autor foi, basicamente, inspirado pelo que Claude Lefort fez com Maquiavel. Então, se você pegar a minha tese, pegar o livro de Claude Lefort, vai ver que a estrutura, inclusive, é a mesma. Só que Claude Lefort fez uma interpretação paradigmática sobre Maquiavel e a minha interpretação sobre Carlos Schmitt atende, pelo menos, aos mesmos pré-requisitos. Sempre propondo, sempre indo além do autor, nunca meramente numa exegese básica de texto, mas, sim, com propostos de uma criação filosófica. Quarta pergunta. O senhor tem trabalhado no mestrado profissional. Linha de mestrado que busca aplicar um viés filosófico-pedagógico específico na sala de aula. e defende a tese, na sua disciplina, de tópicos especiais em filosofia da educação, de que não podemos ensinar conteúdos filosóficos, mas, sim, uma postura filosófica. Qual seria essa postura e como a filosofia poderia fazer um papel crítico e importante na sociedade? Pois é. Bom, essa... Na verdade, essa é uma tese. Essa é uma pergunta difícil. Me põe em apuros. Você trabalhou aí porque, na pergunta, traz, na verdade, uns quatro ou cinco questões. Eu não vou dar conta, evidentemente, de todas as questões, mas eu vou comentar algo do tipo. Inicialmente, a minha formação é acadêmica tradicional. ou seja, fui treinado a analisar textos e produzir textos com rigor argumentativo, enfim, lendo em vários idiomas, etc. Enfim, como um filósofo comum, tradicional, deve trabalhar. E como um filósofo tradicional deve trabalhar, como nós fomos formados, adestrados nisso, nós compreendemos, compreendimos, pelo menos, a academia, de certa forma, ainda compreende a filosofia da educação ou o ensino de filosofia como algo muito trivial, algo banal. Ou seja, eu tenho uma formação manualesca, a partir de manuais, onde eu aprendo a história da filosofia na graduação. E, de outro lado, tenho saberes pedagógicos, didáticos, de avaliação, nas disciplinas da licenciatura. Então, o ensino de filosofia seria, basicamente, eu agregar esses saberes conteudais, vamos dizer assim, da filosofia, a história da filosofia, mais os saberes didáticos, pedagógicos, etc. E isso, essa junção se daria na sala de aula que, pela experiência, dá-se ir à transmissão de conteúdos filosóficos. Eu, como, enfim, nem graduado eu sou, mas o mestrado, doutorado, e meus colegas pensávamos dessa forma. O prof surge como uma proposta desafiadora de pós-graduação que tem o mesmíssimo nível de trabalho filosófico, conceitual do mestrado acadêmico, mestrado profissional, tem o mesmo nível conceitual e filosófico do mestrado acadêmico. Mas é desafiador porque este mestrado profissional escolhe, no seu próprio critério seletivo, um objeto filosófico, qual seja, o ensino de filosofia. Então, essa é a diferença. Enquanto, academicamente, nós temos variados problemas, o problema no mestrado profissional é um apenas, ou seja, o ensino de filosofia. Eu entrei no mestrado profissional ano passado, 2018, e confesso que eu não tinha leitura absolutamente nenhuma de filosofia da educação. Então, assim, para mim, era essa a concepção básica de ensino de filosofia. De um ano para cá de pesquisa de leitura, de fato, a minha posição alterou completamente. E, claro, a gente entra nessa área de filosofia da educação, no meu caso, pelo menos, mais uma vez, foi ao acaso, quase por acidente. Eu não queria, mas vamos embora. Vamos ver o que é. E, para grata surpresa, descobri um veio de pesquisa imenso. Produzo um artigo agora sobre ensino de filosofia à luz da secularização, juntando meu tema de pesquisa político, filosofia política contemporânea, com a filosofia da educação e o ensino de filosofia, que tenta, de alguma forma, dar conta de quatro tipos ideais de professores. Tenta tentar responder a sua pergunta com algumas considerações. O primeiro tipo de professor seria o professor explicador. O professor explicador é aquele professor que chega na sala de aula adotado de conteúdo X, o plano de aula bem delimitado, prever tais e tais conceitos em tais e tais autores, tais e tais problemas da página X a Y de tal material. E, no tempo dedicado à aula, eu tenho a primazia da fala e os estudantes, outros corpos na sala de aula ficam passivamente assimilando toda a erudição e o saber professoral do mestre. Então, esse mestre explicador, aquele que vai ao quadro, desenha, escreve, desenrola os conceitos, desenvolve os conceitos, esse tipo de professor explicador é o básico. É esse que eu falei inicialmente, que tem saberes filosóficos, agrega a conteúdos pedagógicos didáticos e na sala de aula, pressupõe que haja uma relação de causalidade entre a minha fala e a aprendizagem do aluno. Então, essa relação de causalidade é que está em jogo. Ele pressupõe não problematizar isso, ou seja, pressupõe que filosofia seja, na verdade, meramente uma transmissão de conteúdos filosóficos. Eu explico um conceito, que é transcendental em campo, absoluto em rede, etc. E o aluno, copiando lá no seu caderno, ou lendo o texto em casa, etc., vai descobrir o que é o transcendental acântico, o que é o absoluto em rede, e assim se dá a aprendizagem. Então, essa questão do professor explicador, que convém a maioria dos nossos professores, os meus foram assim pelo menos, é evidentemente insatisfatória. É compreender que filosofia seja história da filosofia, filosofia seja meramente assimilação de conceitos de categorias filosóficas, isso é muito pouco. Um segundo tipo ideal de professor, que eu tento esboçar, é o professor iluminista. Que ao contrário do explicador, o professor iluminista tem uma preocupação com a formação. Mas, da mesma forma, ele pressupõe uma diferença de saberes entre eu, doutor, pós-doutor, experiências de sala de aula, livros publicados, ativos, e o aluno que não sabe de nada. Mas, eu, como sou iluminista, imbuído de todo o espírito de esclarecimento, vou iluminar todos, vou, com muita generosidade, fazer com que todos saiam da escuridão para as luzes do saber. Essa diferença entre eu que sei e outro que não sabe, na relação de ensino, ela é, sobretudo, embrutecedora. Jacques Rancière, no livro Mestre Ignorante, ele trata exatamente dessa relação do professor iluminista. Aquele que até você gosta de ouvir, ele sabe muito, aquele, pô, o cara é muito bom, o cara estudou, muito bom. Mas, a relação, ao invés de formar, embrutece o aluno. Então, o professor iluminista, ele também é um tipo ideal que eu esboço assim, mais ou menos, que acontece. Um outro tipo, para além desses dois tipos ideais, seria o professor emancipador. O professor emancipador, ou o professor crítico, a nomenclatura ainda está aí decidindo, é aquele que vai, enfim, ver os problemas da mera transmissão de conteúdos, é o que vai ver o problema dessa formação, que, na verdade, é o embrutecimento dos dois outros tipos. E o professor emancipador é aquele que vai, ora pelo viés puramente crítico, ora pelo viés, às vezes, político, quando cai na tentação do político, vai tentar trazer a força, o aluno ignorante, para a luz, ou para a ação prática mais verdadeira. De alguma forma, esse professor emancipador, ele comete erros, que os outros também cometem. Só que o grande erro, na verdade, desse professor, o grande equívoco, ou aquilo que não funciona, nessa relação didática, é que o professor emancipador, ele sabe o que é verdade. Ele sabe o que é o certo, e você não sabe, então eu devo trazê-lo para o que é o certo e o que é verdade. Se aproxima muito, hoje, do nosso contexto brasileiro, o professor que prega uma ideologia. Não que haja necessidade de fazer fiscalização disso, a gente não entra nesse debate, mas aquele que diz o que é o certo e o que é o errado, isso beira um pouco toda uma questão que nós estamos trabalhando aqui no Brasil, nesses últimos anos, sobre a escola sem partido, essas questões bem difíceis de lidar. Mas essa é a crítica. Tem uma diferença de saberes aí, e eu, enquanto professor, saberia o que é o correto, o que é a verdade, e iria emancipar o aluno através da minha aula. Há um quarto tipo no qual eu me insiro, que é um professor profanador. Nada de gente pelada na sala, nada de pegar uma estátua evangélica, uma estátua católica e profanar a estátua, ou jogar merda, enfim, uns símbolos religiosos. Evidentemente, um profanador não é isso. O professor profanador, ele, na verdade, vai criticar o explicador, o iluminista, o formador, e o professor emancipador. A mensagem tem um pouco, né? Esses tipos de ideais misturam um pouco ou outro, enfim. E vai, sobretudo, criticar os pressupostos. Vai, sobretudo, expor os saberes. Vai propor, sobretudo, uma relação didática que é pautada em intensidades singulares, porém, iguais. Ou seja, não tem o pressuposto dos outros três de que eu sei e você não sabe. Mas é justamente uma perspectiva concreta de relação. O que se abre, evidentemente, o debate, o diálogo. O que se abre, evidentemente, a própria noção de que a verdade está em jogo no debate. Ou seja, o professor profanador, ele propicia uma pluralidade e a diferença. Isto é, ele não reconhece que o saber advém da repetição do mesmo. Ou de, como os teóricos chamam, o saber não advém da recognição de um conceito ou de um dado. Mas o saber advém da criação. Então, o professor profanador é aquilo que mais chega perto do que Deleuze fala no que é filosofia. Ou seja, pressupõe que filosofia é uma atividade de criação de conceitos, bem como pressupõe que filosofia ou ensinar filosofia é, na verdade, ensinar algo que não se pode ensinar. Isto é, ensinar algo que é inensinável. É justamente filosofar. É por isso que o professor profanador, ao invés de dar uma aula, ele faz muito mais um convite. Ao invés de fazer uma avaliação ao final do curso, ele vai, na verdade, tentar alterar intensidade de reflexão. Essa é a terminologia Deleuzeana. Eu teria que explicar Beleuze, mas explicar Beleuze. Mas o professor profanador, ele propõe, portanto, essa outra forma de sala de aula, onde não haja especificamente saberes engessados, ou a emancipação, ou a formação da pessoa, mas, sem o contrário, a partir do apelo, da chamada, da vocação filosófica, não como algo natural, mas como um apelo, na verdade, propiciar a tarefa da reflexão. Isto é, uma aula de filosofia como uma oficina de conceitos, uma aula de filosofia como um experimento argumentativo. tal como nas ciências exatas, da saúde, tem-se laboratórios onde as pessoas vão procurar a fórmula para tal doença e tentam milhares de vezes até encontrar alguma coisa que sirva, a aula de filosofia seria, portanto, esse uso do argumento, da reflexão filosófica, livre e, sobretudo, levando em conta a singularidade, a concretude dos agentes de fala. Se isso implica perda da autoridade do professor, perda da hierarquia docente, isso é o que a gente pode conversar depois. Mas o profanador vai por aí. Evidentemente, não tenho tempo para explicar cada item, mas isso responde um pouco ao final da tua pergunta. Sim, na minha concepção, filosofia é ensinar algo que não se pode ensinar. Daí o seu local paradoxal. Daí, portanto, as críticas que se fazem, vai lá. Então, se não pode ensinar, tira da universidade. Seria consequência lógica. Mas isso é uma solução superficial e, evidentemente, insatisfatória. A quinta pergunta é a seguinte. Quais são as suas linhas de pesquisa atualmente? O senhor orienta em algum projeto ou grupo de estudos? E o que ainda deseja trabalhar na sua vida acadêmica? Bom, minha vida acadêmica está começando ainda. Acho que o doutorado, na verdade, é o começo da vida acadêmica, não o final. Alguns pensam que o doutorado acabou, mas o doutorado é o começo. Quanto às minhas linhas de pesquisa, como eu já falei no começo, a minha linha originária é filosofia do direito, uma linha antiga, mas que eu ainda trabalho, uma vez por outra, com sérias concessões, Rawls, Dworkin e Habermas. Mas essa linha é mais antiga e de uma vertente normativista que eu abandonei desde cedo, mas a minha formação no direito me autoriza, me faz ter leitura desses autores. Uma linha mais própria, mas aí sim, eu posso dizer que a minha linha de pesquisa é mais dura, mais resistente, que eu provavelmente nunca vou abandonar, é a tríade alemã, Nietzsche, Carl Schmitt e Heidegger, que são autores que formam o meu modo de ver o mundo, o meu modo de ler filosofia. Enfim, então, são autores que não têm como me desfazer deles, já que eles me constituíram enquanto singularidade de pensamento. sobretudo Nietzsche, de maneira mais subjacente, mas Carl Schmitt, como aquele que me fornece ferramentas mais agudas para pensar. E Heidegger, misturado com Carl Schmitt, para pensar justamente o mundo contemporâneo. O passo à frente foi quando, no capítulo 3 da minha tese, eu me envolvi num pequeno problema teórico e que a solução, por incrível que pareça, estava em três autores contemporâneos, quatro autores contemporâneos, que eu nunca pensei em trabalhar a fundo, mas que acabei tendo que lê-los na tese. Isso me abriu uma linha de pesquisa totalmente nova, que eu não esperava, e que está se mostrando duradouro nas minhas leituras atuais, que é, inicialmente, a questão sobre a comunidade. Para criticar a noção de comunidade, eu, comunitarismo, entre outros autores, neocomunitarismo, enfim, eu fui trabalhar a outra vertente da noção de comunidade, sobretudo com Batalho, Blanchot, Nancy e Agamelo. Esses quatro autores apareceram na minha tese, sem avisar, de maneira pouco educada, eu tive que dar conta no último ano, mas foi uma grata surpresa que eu pude aprofundar nas leituras da filosofia italiana e francesa contemporâneas. Desses quatro autores, sobretudo, eu trabalho Agamben e Spossetto. Agamben e Roberto Spossetto, dois autores italianos contemporâneos. Enfim, e os outros até uma leitura menor. Então, para ficar ainda nos contemporâneos, Deleuze, um autor que, de um ano para cá, mais especificamente, eu venho tendo um trato mais íntimo, sobretudo pelas questões de mestrado profissional, mas não ficam aí. E, além de Deleuze, Antônio Negri. Porque tanto Deleuze quanto Antônio Negri têm interpretações fundamentais sobre a obra de Spinoza. E aí vem um passo atrás que eu dei. Para compreender Nietzsche, eu, e agora, uns dois anos para cá, eu tive que aprofundar nisso do Nietzsche, tanto aí para Heidegger, percebi que deveríamos voltar um pouco antes, enfim, para a modernidade. E esses autores que me ocupam de fato a maior tempo de pesquisa, hoje, Spinoza e Maquiavel. Em Spinoza, eu trabalho na disciplina de tópicos, filosofia moderna, tratado político ou a fundação da democracia na modernidade. Deleuze tem um livro sobre ele, Negri também, entre outros autores. Mas Spinoza é um autor que me ocupa a leitura mais cotidiana. Em Maquiavel, eu trabalho em relação à influência de Maquiavel e em Spinoza, sobretudo no grupo de estudo, que eu levo adiante as terças-feiras, de nove às doze, quinzenalmente, chamado Genealogia do Político. Então, no grupo de estudo, ano passado, nós trabalhamos Estado da Exceção, Carl Schmitt, Agamben e a noção de secularização, em Jaco, no Mahamal. E, nesse semestre, nós estamos lendo o tratado político e o discórcio, o livro do Maquiavel, o pequeno livro, no grupo de pesquisa também. Também tenho, ainda em incipiente, mas está pegando no tranco, um grupo de estudo, na verdade é um grupo de extensão, que é sobre o que eu chamei de Observatório do Ensino de Filosofia. O Observatório, ele trata de, basicamente, instaura uma espécie de fórum na universidade, na comunidade, na sociedade, aqui é a extensão, onde agrega professores de filosofia do estado do Piauí, do município de Teresina, mas do estado do Piauí inteiro, para trocar experiências, para fazer uma capacitação, especialização e, sobretudo, para fazer um monitoramento das ameaças ao ensino de filosofia. Então, o Observatório é um grupo de extensão que eu levo adiante em uma estrada profissional. Outro grupo de pesquisas também é sobre o próprio ensino de filosofia. Então, esse eu vou iniciar agora no próximo semestre. Então, basicamente, seria Spinoza e Maquiavel, Atria de Nietzsche, Heidegger e Schmitt, os autores italianos e franceses contemporâneos, e esses grupos, sobretudo na área de filosofia política, do direito e filosofia da educação. Acho que, enfim, ainda mais a curiosidade acadêmica nos faz ver muita coisa, né? Mas eu diria que meu centro de interesse atualmente estão nesses autores, por mais que eu não dê conta, evidentemente, de todos, mas em graus distintos os interesses perpassam para um e para o outro. e assim eu vou estudando. Professor Davidson, por último, a gente gostaria de saber qual a sua perspectiva acerca do labor do professor de filosofia atualmente. A gente sabe que existem muitas obrigações, além da sala de aula, como fazer pesquisas, publicar trabalhos e orientar alunos. Quais são as dificuldades dessa profissão e como conciliar as vidas dentro e fora de sala de aula? Entendi a pergunta. Eu não gosto de ficar reclamando assim, ganho pouco, tenho pouco tempo, muito trabalho. Porque, no fundo, eu acho que tanto trabalho é um trabalho que leva tempo, incomoda. O que da filosofia eu não sei mais específico, não sei tão específico. O trabalho intelectual como um todo, ele tem peculiaridades. Você, evidentemente, quando tem um expediente fixo, das oito às seis da tarde, com a hora de almoço e tal, você, enfim, após o seu expediente, numa das vezes, você relaxa. Vai assistir séries, vai para a academia. Nesse ponto, o professor de filosofia tem esse trabalho extra, que é, bom, você acorda... Enfim, vamos dizer que acordar cedo é uma virtude, porque eu acordo muito tarde, mas eu vou dormir às cinco da manhã. Então, se eu vou dormir às cinco da manhã, se eu acordasse às seis, seria um fenômeno, não é o caso. Mas, digamos, você acorda sempre, passa a manhã estudando, pesquisando, ou seja, trabalhando. Artigos, orientação, textos, mandar um e-mail, tudo isso, como um trabalho comum, afinal de contas, né? Trabalho é assim, trabalho é trabalho. Trabalho é delicioso, trabalho não é... Se fosse trabalho, não seria trabalho não. À tarde, você tem lá o seu trabalho também, dar aula, enfim, orientar de novo, aqui o PET, ou coordenação, resolver problemas burocráticos, técnicos, que demoram tempo, falar com fulano do Cicrano. Agora, isso como qualquer trabalho. A questão da filosofia é essa que você falou do Oscar, que eu falei no começo, sobre essa necessidade de, às vezes, estar um pouco fora desse mundo de perturbações, ordinário, fora dessa aceleração do tempo que a gente sofre. E aí, quanto a isso, aí perde o trabalho. Porque a gente precisa esse tempo para abrir um livro, abrir o computador, e refletir, trabalhar com profundidade, e ler 10, 20 livros, quantos forem necessários para dar conta daquele tempo, e buscar em outros idiomas, enfim. E esse trabalho não te deixa fazer isso. E por que não te deixa fazer isso? Você acaba, à noite ou à madrugada, fazendo uma terceira, enfim, um terceiro turno, um quarto turno de trabalho. E é essa questão que fica estafante. Mas essa é a peculiaridade do intelectual. Mais uma vez, tem um lance do prazer intelectual. Uma coisa você, por exemplo, sei lá, quando adolescente, está na graduação, ter o tempo para pegar um livro do Nietzsche, um livro do Deleuze, um livro do Platão, e ler sem compromisso. Outra coisa é você estar com prazo para ler o texto do seu orientando, ou ler, dar conta de uma literatura para escrever um artigo para, daqui a dois meses, eu tenho que publicar esse artigo porque eu preciso de produção. E na filosofia, nas áreas humanas, nós somos, não vou dizer que somos pouco produtivos ou produtivistas, mas é porque não se refere a esse produtivismo na nossa área de pesquisa. Nossa área é muito mais renascentista, faz aquela obra mais demorada, mais acabada. O Salam Science, na ciência Salam, não é muito a nossa área. Mas, em todo caso, há um prazer na pesquisa. Mesmo com obrigação, mesmo com exigência, com burocracia, há um prazer na pesquisa. Não tanto quanto eu tinha, por exemplo, quando era aluno de graduação ou de mestrado de doutorado. As exigências vão aumentando. Mas, ainda assim, é um prazer de leitura, sobretudo quando nós temos tempo para ler aquilo, para estudar, para pesquisar aquilo que a gente não precisa fazer. Tem um filósofo da educação espanhola, aquela roça, que ele fala que o professor, na verdade, não espera nada do aluno. Eu diria que, enfim, quando assumimos essa postura de intelectuais, é mais ou menos isso também. Enfim, não espera nada de mim. Não é pedir um produto, algo assim, ah, cadê? Fez ou não fez o artigo? Essa exigência incomoda. Essa exigência que eu acho que o professor Fábio talvez tenha se referido. É uma exigência que gera reclamação. Mas, agora, reclamar dizendo que tem muito trabalho? Qualquer lugar vai ter muito trabalho. Qualquer lugar vai ter muito trabalho. E qualquer lugar você pode ser medívole também. Pode não fazer nada disso, não fazer nada direito, não publicar, não dar uma aula, etc. Mas a percepção do professor Fábio está corretíssima. Ou seja, há uma exigência que, às vezes, trava, habilitera, que, às vezes, não permite que o professor, que o pesquisador desenvolva as suas pesquisas de maneira excelente. E são essas travas institucionais, burocráticas, no dia a dia, que a gente está lidando o tempo todo. Como se desfazer disso é uma questão que está em jogo. Para finalizar, eu acredito muito em Nietzsche. Eu sou um fiel de Nietzsche, apesar de ser bem profanador de Nietzsche também. Mas eu levo a sério algumas coisas que ele fala, algumas coisas que ele fala, não tudo que ele fala. Quando Nietzsche fala sobre o eterno retorno. Fazer uma coisa como se você tivesse que fazer essa coisa um milhão de vezes. Então, se você está escrevendo, está estudando, está trabalhando burocraticamente, faz essa coisa como se você estiver fazendo um milhão de vezes. Se você não tiver hesitação, não estiver muito bem, sai. Sai. Esse é um critério interessante para levar em conta. Um critério ético, não moral, um critério ético para, segundo Nietzsche, pensar a vida. E eu acho que isso se aplica à vida acadêmica também. Poxa, está cansativo, dá aula, meu Deus do céu, não aguento mais. Publicar, Jesus, enfim, ele está lendo, não aguento mais ler. Então, assim, desculpa, estamos no lugar errado. Então, sai, enfim, vai tirar umas férias, enfim, mas... Então, esse eterno retorno seria um critério interessante para pensar também o trabalho docente, pesquisador e do filósofo, na minha opinião. Bom, eu sou o professor Davidson, o nosso novo subcoordenador do curso de filosofia. Muito obrigado, professor e doutor Davidson. Obrigado, que agradeço. Espero que haja outros convites para o PET. E até a próxima vez a gente possa se falar por aí. Obrigado. Boa tarde. Bom dia, pessoal.